usando apenas um pacote de balão de 5 polegadas, um de 9 polegadas e um de 11 polegadas mais um balão de 25 polegadas eu fiz um arco lindo de decoração pra você decorar seu casamento, sua festa, aonde você quiser ou até mesmo seu evento e as medidas que eu inflei ele foi a 4 polegadas, a 7 polegadas, a 10 polegadas então, com 2 balões, aqui ele é inflado a 7 polegadas eu amarro formando um cluster de 2 balões, ou uma dupla, né? e aí, coloco mais um balão formando um cluster de 3 balões com esses clusters, mais um balão inflado a 4 polegadas e claro, balões também inflados a 10 polegadas eu também usei o Big Balão mas o Big Balão eu usei de uma forma totalmente diferente, totalmente nova vocês vão ver eu precisei de feijão isso mesmo, conhece a técnica do feijão? é muito simples é só você pegar um feijãozinho colocar dentro do seu balão grande que é aquele balão de 25 polegadas e bem no final do balão tá vendo, ó? onde eu coloquei o grãozinho eu vou amarrar ele, deixando bem amarradinho aqui eu tô usando um fio de nylon 080 pra não cortar minha mão e amarro ele desta forma aqui, ó deixo bem amarradinho pra ele não escapar na hora em que eu for encher ele vai ficar assim, ó, desse jeito tudo prontinho agora é só inflar o balão então, usando o inflador de balões é só encher claro, né? senão você vai ficar sem fôlego enchendo o balão desse aqui na boca, né? bom, com ele todo inflado é hora de amarrar o bico e já começar a montagem eu vou começar a montagem da onde já tem o nylon ali que eu ainda não tirei o nylon do feijãozinho do balão então eu vou colocando o cluster de três balões um após o outro encaixando um no outro, tá? desta forma aqui, ó entre dois balões você coloca um balãozinho e ele vai formando ali um cluster maior depois que eu coloquei cinco clusters de balões a sete polegadas eu começo a colocar balões também inflados a quatro polegadas então eu coloco ali mais um inflado a quatro mais um inflado a sete mais uns três inflados a quatro posso colocar também duplas de balões não precisa necessariamente só ser o trio de balões e vou deixando mais ou menos na medida que eu quero porque eu ainda preciso colocar no lugar pra ver a medida depois de feito um lado eu vou fazer o outro lado do balão que é onde está o bico do balão então, novamente, eu vou amarrar um nylon ali no bico pra que eu tenha aquela corda pra envolver os balões então, eu vou colocando os balões inflados das sete polegadas da mesma forma encaixando ali três em três sempre dessa forma eu vou usar pra ser a estrutura do nosso arco desconstruído, tá? ou a nossa guirlanda desconstruída também posso usar cluster com quatro balões não tem problema porque é desconstruído então, pra você formar um cluster de quatro balões você usa duas duplas envolve as duas junto e vai colocando o cluster de quatro balões agora, ó, eu vou fazer uma coisa bem diferente que é colocar na lateral pra deixar a lateral um pouquinho mais cheia então, eu só vou pegar o nylon trazer ele pra frente levo ele pra cima e coloco ali mais os dois clusters de balões feita essa parte eu vou colocar na parede na parede esse arco pra ver quanto falta ainda de balão e pra isso eu vou tirar o meu quadro e colocar a peça na parede já usando o próprio prego o próprio parafuso que já está na parede então, o nylon ali eu deixei uma pontinha do nylon onde eu fiz então, eu faço tipo uma argolinha tipo um enforcador esse nó que eu fiz pra colocar no parafuso ali no prego, tá? então, eu fiz isso coloquei a minha merlana e também no outro prego que tem ali do lado ao lado eu também vou fazer a mesma coisa colocando um nylon ali que já tem no balão, tá? aí, a mesma técnica que eu usei de um lado eu uso do outro é só amarrar puxar e levar o balão até ele amarrando o balão nele, tá? o restante do balão ou o restante no nylon do balão depois de feito isso eu vou pegar a parte finalizada ali do balão que já está tocando no chão mas eu quero colocar balões grandes ali maiores, né? então, eu vou pegar o finalzinho do balão e passar pra parte de cima formando um caixo de balões e olha só como que está ficando mas ainda falta ainda muita coisa aqui ali onde que eu finalizei amarrei ali o nylon que eu tinha vou arrumando aqui o meu caixo de balão deixando mais ou menos do jeito que eu quero pra continuar a colocar mais balões então, eu vou usando um nylon ali que tinha no final passando ele pra parte de baixo amarrando ele entre os balões pra deixar todos os balões bem fixos e começo a colocar novamente os balões mas agora de 10 polegadas coloquei ali uma dupla de balões também posso colocar balões dupla de balão de 7 polegadas junto com a de 10 polegadas vou colocando um cluster de cada vez ali você vai colocando, vai enchendo deixa eu tirar esses quadros aqui pra visualizar melhor então, é legal assim trabalhar com nylon que você consegue virar a sua girlanda pro lado que você quiser deixando ela do formato que você quiser então... mas antes de fazer isso eu preciso prender ela aqui na parte do chão e pra isso eu vou usar somente o clips e você pode usar uma fita crepe larga ou essa fita aqui silver tape pra colocar o nosso clips no chão e pra isso você tem que deixar o clips como se fosse um L, tá? no formato de um L porque isso vai ajudar na hora de fixar o balão então, você vai prender uma parte desse L aí em clips no chão e a outra parte vai ser aonde a gente vai pegar o elástico e encaixar ela fazendo com que fique bem preso bem firme, tá? então, é só ir lá com a sua fita fazer como se fosse um corativo no chão colocando, claro o clips ali no meio bem preso nessa fita que você colocou, tá? depois, é só colocar o clips com elástico no balão ou no cluster de balão e colocar ali entre os balõezinhos você vai encher todos os balões que estiverem fora você pode fazer essa técnica de colocar com clips, tá? então, você vai encher a sua guirlanda ou o seu arco desta forma mesmo balão que seja só um balãozinho você vai amarrar o elástico nele e colocar na sua guirlanda pode ser um caixo de balão ó, esse aqui é um caixo com seis duplas com três duplas de balões ou seja, seis balões um caixo de seis balões e também da mesma forma com elástico e clips colocar na sua guirlanda, tá? então, eu fui fazendo isso em toda ela porém, tem outra técnica também que eu vou ensinar aqui pra vocês que é usando a cola quente exatamente você vai passar cola quente no seu balão e vai colocar no balão no arco de balão mas lembrando que a cola quente que eu uso é de baixa temperatura tá? quinze watts a minha cola quente tem isso pra que não ocorra acidentes, tá? cola quente é perigoso então você tem que usar uma cola com baixa temperatura pra não correr risco bom gente eu queria saber até onde o vídeo está chegando então coloca aqui nos comentários pra mim de qual cidade ou de qual estado você é tá bom? e eu vou curtir muito e vou ficar muito feliz em saber bom continuando aqui com o arco mas ainda não acabou não é assim que eu quero deixar o meu arco eu quero deixar meu arco vertical porque eu acho que fica muito mais lindo e mais chique numa decoração então é muito simples depois que você fez você quer deixar o seu arco diferente não tem problema você pode mover ele do lugar sem problema nenhum pode ser que caia alguns balões sim mas depois você vai colocar eles usando a mesma técnica no lugar ali eu fui prendendo na parede eu só usei um prego e a técnica de prender no chão e tá pronto no lugar que eu queria que estivesse porém agora eu vou pegar todos os balõezinhos que na hora da mudança caíram no chão e vou colar no meu arco desconstruído e aí é muito simples é só você ir enchendo colocando um após o outro e olha só que lindo que ele ficou que resultado legal agora me conta aqui nos comentários qual dos dois você mais gostou do arco desconstruído anterior ou desse aqui em diagonal me conta aí que eu quero saber tá bom? bom gente espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês e até a próxima festa tchau tchau